Olá, cooperado, meu nome é Júlio César Tomé, sou neurocirurgião, trabalho no Estal Federal de Ipanema. Tenho orgulho de pertencer à Unimed. Há cinco anos, brigamos, lutamos para ter a Unimed nas rédeas. Quero ser presidente para poder devolver a você, cooperado, a confiança na nova Unimed. Gestão profissional é o que você quer. Segunda opinião, nova Unimed.